Fala meus queridos players! Hoje será um vídeo de informações e gameplay diretamente da live do Dondi, que para quem não sabe é o dono do The Isle, ou era. E o que eu trago para vocês é justamente o novo sistema de skins e também uma breve gameplay de hipocarno e hipospino, e mais. Bom, as skins, como eu já havia citado em um vídeo de informações anterior, teremos aquele novo sistema de mudanças de pele, ou seja, poderemos customizar o nosso dinossauro com as cores que quisermos, ao que tudo indica. Então não dá para saber ainda se vai ser tipo qualquer cor neon ou aquelas cores só mais realistas, ainda não podemos ter absoluta certeza. Só que ainda não ficou muito claro se também vai ser em qualquer parte do corpo ou em algum lugar específico, mas ao fundo aí vocês já podem ver como é que vai ser o novo sistema de customização. Outra informação interessante é o novo sistema de adaptação de terreno, que consiste no dinossauro se adaptar completamente ao terreno alto e baixo, podendo fazer manobras e também pesar na hora da corrida. Ao fundo temos uma gameplay aí de hipocarno e também uma de hipospino, mostrando como é que irá funcionar este novo sistema. Ainda não temos uma data de lançamento oficial, mas pelo que parece pode ser logo, já que ambos os sistemas já estão praticamente prontos. Agora um bônus de informação extra, também temos uma pequena gameplay de tribal, ao fundo vocês podem ver o novo modelo dele. Junto também vocês podem ver, parece que é o novo mapa, na verdade é o mesmo mapa do V3, só que pelo que parece é no pântano, tem uma modificada ali pelo que a gente dá para ver. Mas o que importa mesmo é o novo tribal aí, pelo que parece ele pegou o antigo tribal e colocou alguns detalhes por cima, aumentou o cabelo como vocês podem ver, é uma mulher nesse aí. Então provavelmente ele deve ter modificado algumas coisinhas a partir daquele modelo antigo que ele tinha. E que para quem não sabe, eu tenho uma épica série, vai na playlist, vocês vão ver a melhor série de gameplay de tribal que existe nessa internet. Só ir lá, beleza? Agora fique aí com uma gameplay de fundo junto com um convidado especial, bora lá! Fala galera, Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estou aqui com o Guto. E aí galera, aqui quem fala é o Guto. Bom, a gente vai caçar aquele parasauro ali, o Guto já está vindo ali em cima. Estou chegando aqui, ó. Vamos pegar ele já. Eu vou vir aqui para pegar ele para cá. Ih, agora ele foi nervoso. Está vindo para cima, ele está vindo para cima. Eita! Eita! Espera aí que eu estou chegando. Ele está bravo, socorro! Espera aí, espera aí, vamos acercar ele, vamos acercar ele. Já deu uma mordida. Acertei ele, vem, 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 vem. Vem que ele está perseguindo. Espera aí. Eu não tenho estaminos infinitos. Estou aqui atrás dele. Vai, vai, vai. Aí, olha, já era. Isso, dá uma mordida nele, vai. E aí, aí, aí. Vai, vai, morde ele. Vai, morde ele, morde ele, morde ele, morde ele, vem, vem. Você não desistiu de viver. Morde, ele está fugindo, ele está querendo escapar, está querendo ser abduzido. Vai, 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 vem. Nossa, o pai é imortal, velho. Tanta vida. Ah! Ah! O que aconteceu antes? Ele foi abduzido. Abduziram ele antes da gente conseguir pegar. Infelizmente a gente não pode comer essa carcaça aqui que ela está podre, então vamos deixar passar essa. Beleza. Até por isso eu fui para cima caçar. Ah, galera. Fiquei bolado agora. Os aliens salvaram ele antes. Galera, não se esqueça de passar aí no canal do Guto que vai estar na descrição, tá bom? Ou para nós. E já fale lá nos comentários qualquer vídeo, vim pelo Russell. Hashtag vim pelo Russell. Chegou uma vez um comentário assim para mim, acredita? É? Chegou um cara falando hashtag vim pelo Russell. Galera que é fiel. Vamos lá então. Bom, ali na frente tem umas... Estou farejando alguma coisa. Estou farejando? Estou tentando. Eu farejei. Espera aí, deixa que eu fareje. Ah, não vi nada não. Tem uma construção ali na frente. É, tem docas ali. Tá, aqui atrás tem... Nada. Tem nada. Tem as docas ali que a gente pode ir. Geralmente tem outra por perto. Pô, você está vendo aquilo ali em cima daquela montanha? Montanha. Olha ali em cima. Parece que é uma estação de rádio. Ah, sim. Uma hora depois. Olha só quem voltou. O Parasauro aqui. E também tem o Teresina ali. Ih, aquele Teresina vai ser um problema. Ele vai querer se vingar. Espera aí que eu já vou levantar. É, o Para vai querer se vingar mesmo. Pelo que eu estou vendo aqui, o Teresina está indo para cima do Para. Será que ele vai atacar? Não sei, mas a Teresina não é carnívoro. O que ele quer? Ih, mandou amizade um para o outro. Só está passando. Vamos esperar o Teresina passar então. É, vamos deixar. O Teresina vai ser meio complicado a gente lutar contra ele. Porque, né, é muito forte. Tá. Vou voltar aqui. Vem aqui, vem aqui. Ele vai tentar caçar ele? Vamos tentar pegar o Orodromeus ali. Vamos deixar quieto. Ah, beleza. Ok. Ele pode ser abduzido de novo. Segue com o Orodromeus, vai. Beleza, beleza, beleza. Espera aí. Vem para cá. Aí, é. Pega o busto. O mercado do Orodromeus. Isso. Faz o Orodromeus, corre para cá que eu pego ele. Tá, tá bom. Olha lá, ó. Acho que tu vai alcançar ele até. E... Ah, não, 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 ele nem frandou. Ele ficou traumatizado. Traumatizou o menino. Vamos comer. Se bem que eu nem preciso comer, né. Desceu bem pouquinho aqui. Deu. Já estou cheio. Só para deixar 100%. É. Eu achei que ele ia ser como uma mordida. Olha quem está aqui. Você está afim de tentar acercar ele? Ele está ameaçando. Está ameaçando de volta, então. Ele é pequeno ou eu estou louco? Ele é pequeno, não é adulto. Não é adulto. Cerca ele. Vai por aí que eu vou por aqui. Beleza. É, é, é. Espera aí, espera aí, espera aí. Ah, não dá. A gente tem que ficar mais próximo. Calma, velho. Calma. Só vem, só vem. Ele está me seguindo. Nossa, ele é rápido, velho. Beleza, beleza. Ele é muito rápido. Olha isso. Até eu chegar nele, a minha estamina vai acabar. Calma. Olha isso. Ele vindo para cima. Espera aí, espera aí. Caraca, já estou quase na metade de estamina. Só estou seguindo ele. Aí, eu vou. Fala, beleza. Ele vai vindo para mim. Isso, vai vindo para cima dele. Aí, vem. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aí, isso, isso. Caraca, agora está escuro. Olha ele ali. Ah! Ah, eu vou chegar, eu vou chegar, eu vou chegar. Eu estou sem estamina, eu estou ficando sem estamina. Já era. Já era. Nossa, ele está correndo ali. Cara, vai, pega, pega. Nossa, ele está correndo, ele está muito rápido. Eu não vou alcançar, vai acabar a estamina antes. Ele está trotando ou está correndo? Ele está correndo, acho. Ele é muito rápido. Eu não sei. Eu não vou alcançar isso. Você está mudando, eu não posso alcançar isso. Meu coração não pode alcançar isso. Hi, pegoto. Vou doitar do lado aí. Não, eu vou chorar. Estou bolado, mano. Chorei agora. Boladão mesmo. É que ele tem que pegar de frente, você deu dois tapões e já era. Eu não sei, eu acho que na verdade ele é adulto. A gente que está muito grande. Eu acho que ele era meio que indo para adulto, talvez. É que aqui os dinossauros nascem um pouquinho menor, né? A gente nasceu grande demais, então. Sim. Também ele parecia, sei lá, um juvenil. Estou comendo aqui, tu. Praticando um canibalismo. Canibalismo de boas. Se bem que eu não preciso comer. Nem precisava. É verdade. Uma época batalha contra o Teresina. Foi bem disputada. Ele pegou as brechas ali. Infelizmente a gente deu. Mas quase conseguimos pegar ele. Não consegui tomar nenhum ataque. A minha tela ficou escura e quando eu fui ver eu já estava de frente com ele e já era, morri. Acontece. Vamos deixar ali a carcaça do Guto e vamos explorar aqui o ambiente. Mas bom, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado e se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. E também não se esqueça de passar no canal do Guto que vai estar na descrição. E também não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Até mais e tchau. Valeu. Fui. E também não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.